Segundo dia de Fashion Rio e eu quero saber se você já assistiu o primeiro, como é que estão as expectativas para o segundo? Então, já assistimos o primeiro, a abertura ontem já tivemos quatro desfiles e agora vamos começar o segundo dia. O inverno está se apresentando, por enquanto, como uma estação de contrastes, especialmente contrastes de tecidos. O que eu mais vi até agora, que não foi muito, mas já dá para ter uma ideia, é esse contraste entre tecidos leves e tecidos pesados. O uso junto de, por exemplo, uma renda bem fininha com uma saia de couro ou um paetê bem leve com uma saia pesada de lã. Enfim, essas misturas de tecido é uma coisa que a gente tem visto bastante. Então, estamos esperando para ver quais são as novidades que nós vamos ter em termos de cores. O que interessa é ver se vai ter tendências, porque ultimamente a gente tem tido dificuldade em captar a tendência. Muita coisa também. É muita oferta de produtos e eu acho isso muito bom, porque isso significa que tem muita oferta para cada um escolher o que lhe vai bem e montar o seu próprio estilo.